Música Música Vamos lá, olha gente, já foi sorteado Certo? Tudo certo, José? Tudo ok Vamos lá, vamos divulgar aí Música 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 Quem quer ganhar a bota aí? Quem reside aqui na rua? Na rua? Na rua? Quem reside aqui na rua? Manuel dos Santos Música Quem reside aqui, levanta a mão aí Quem reside aqui na rua? Manuel dos Santos Ninguém, gente Ninguém reside nessa rua Era uma casa tão engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia fazer pipi Porque tem nem o notinho ali Mas vamos lá, certo? Ganhador 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 Fica essa cor, você que tá aí, se me...